Eu quero compartilhar com os amigos e amigas desta casa a informação de que encaminhei ontem pela manhã um ofício ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pedindo ação imediata do governo brasileiro para libertar duas goianas injustamente presas na Alemanha. A Kátina Baia e a Jeanne Paulini, elas goianas, estão ou estavam há um mês num presídio em Frankfurt. Acusadas por tráfico de drogas, foram vítimas de uma quadrilha internacional no aeroporto de Guarulhos que trocou as etiquetas das malas delas. A Polícia Federal elucidou o caso, constatou a inocência das duas mulheres e informou as autoridades policiais alemãs. Mas a Justiça do País alegava que as provas deveriam ser encaminhadas pelo governo brasileiro. Daí o meu apelo ontem cedo ao Itamaraty. E hoje, felizmente, a notícia de que o Ministério Público da Alemanha decidiu pela soltura das duas goianas. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, havia me informado pela manhã que hoje mesmo iria acatar o meu pedido. Aqui registrado... A CIDADE NO BRASIL